vídeo do canal Maranhão Eu Sou da Terra boa tarde mais um vídeo do canal Maranhão Eu Sou da Terra tá mostrando as belezas paulistas tá e mostrando uns pássaros pretos que nós temos aqui na telha que a gente faz caminhada bastante pássaro preto não sei o nome se alguém souber, deixa aí nos comentários o nome dessa bagaça aí eu não sei e hoje eu vou falar muito pouco, tá pouquíssimo, fico com as imagens aí tá bom tá vendo aí o poção de gaça muitas gatas agora a famosa ingá lá da nossa terra aí o famoso mergulhão então aí tomando um solzinho que também ninguém é de ferro pra ficar só na água não sei o nome do solzinho olha olha agora esse solzinho não sei o nome do solzinho o solzinho socorro preto e ele aí ó mas é um socorro famosa lavadeira clássico muito querido lá do nordeste diferente do tempo que a gente caçava olha aí pica-pau da cabeça amarela é em São Paulo galera e tem esse bicho aí olha a cabeça do bicho amarelinha que bicho agora esse pássaro aqui tem mas é raridade você conseguir pegar uma imagem próxima dele olha lá alma de gato coisa que a gente tem muito lá no nordeste olha a bicha lá a copa da água agora o melão e o seu caetano olha lá quem é lá da terra quem é conhece a folha a folha a folha a folha vermelha agora é um pé de abola galera que eu encontrei aqui mas o pessoal não deixa crescer irmão você vai num dia tem uma fiquinha no outro dia vai atirar impressionante eu não sei porque eles querem essa fiquinha desse tamanho olha olha o tamanho da bichinha muito pequena o pessoal tira e vai com aqui eu não sei desse tamanho mas para quem conhece para quem não conhece é abóbora e agora essa lá no nordeste a gente chama de pipira aqui no outro lado o pessoal chama sanhaço sanhaço azul mais uma vez os pica-pau pica-pau da cabeça amarela e aí a gente chama de pipira e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixe o like. Para incentivar a gente. A correr atrás das imagens. Logo logo. Eu vou estar no Maranhão. E aí. Vocês vão ter vídeo. Show de bola. Tá bom. Fica na paz.